Tudo que for fazer, faça de coração, não obrigue sua mente a fazer cifrão Por dinheiro já vi irmão, mata irmão, não sou irracional, najo na emoção Dificuldades todo mundo tem, não deixei que sua mente vire um labirinto Muitas vezes sua aparência bem, mas nunca pergunta como eu me sinto Mas não ouvi falar da minha vida e muito menos dos meus problemas Quero tirar o lança da mão do menor, colocar uma caneta pra escrever um poema Muitos se afundam na vida do crime, nessa fase já perdi vários irmão Muitos até levavam a sério as brincadeiras de polícia e ladrão E hoje tá aí, solto no mundão, e só com regra surte a disposição Tropava quase um mês na loja pra lançar suas motinhas de leilão Baixa de lições, capaço tudo e vencer na vida Uma mansão em copo, acabando montado no dinheiro Só bebida fina, só que infelizmente todos nós temos sonhos E tô querendo não ser igualado Então mudei a minha rotina de agora em diante Sonho acordado, mandando um papo sem vacilação Só segredo pra vida prosperar Nunca desmereça ninguém, sempre sabendo onde tu quer chegar Perdi vários amigos nessa jornada Cada um deles virou incentivo Iluminada seja minha quebrada E quando eu vencer todos venço comigo Iluminada seja minha quebrada E quando eu vencer todos venço comigo Então deixa a gente ser feliz Que o dinheiro não corrompe a pessoa Eu só quero ajudar minha família E futuramente dar uma vida boa Não deixei cair tentação Mas livrai-me do mal Deixa eu cantar minha poesia Que enquanto o sistema se torna letal Então deixa a gente ser feliz Que o dinheiro não corrompe a pessoa Eu só quero ajudar minha família E futuramente dar uma vida boa Não deixei cair tentação Mas livrai-me do mal Deixa eu cantar minha poesia Que enquanto o sistema se torna letal DJ Ruifu é um fenômeno O terror dos modinhas Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.